Livro Devoção a São Miguel Arcângel Padre Juan Eusébio Nierenberg Capítulo 8 Suma grandeza de São Miguel Por ser vigário de Deus, da Santíssima Trindade, entre os anjos e no governo invisível da Igreja. Não serão incríveis estas grandezas de São Miguel, ainda que sejam tão grandes, há quem leve em consideração o que agora vamos dizer, ou seja, que ele é vigário e tenente de Jesus Cristo, e para dizê-lo mais significativamente, vice-Deus, isto é, além de ser príncipe e imperador dos anjos, porque ser o primeiro dos anjos se limitaria a uma dignidade angélica, se bem que mais excelente que a ordinária dos celestiais espíritos. Porém, não apenas é príncipe dos anjos, senão que tem esse principado como vigário de Deus, e vice-Deus, já que isso supõe uma autoridade divina. Isto se confirma na Sagrada Escritura, onde São Miguel não só se chama o anjo do Senhor, senão absolutamente o Senhor, e como se fosse o próprio Deus, faz-se respeitar. E assim, quando diz o profeta Zacarias, disse o Senhor a Satanás, Zacarias 4, por o Senhor se entende o arcanjo São Miguel, de quem está falando o profeta, do modo como julgava o grande sacerdote Jesus, filho de Josedeque, e isso também se infere do que foi dito, que foi esta sentença, impere em ti o Senhor ou Satanás. Essas palavras supõem que não é Deus quem as diz, mas alguma criatura por quem Deus faz algo que ela não faz, e é porque quem a diz é São Miguel. Quando apareceu a Moisés no Monte Sinai e na Sarça Ardente, e governava o povo de Israel na nuvem, e falava a Moisés, São Miguel é também chamado o Senhor absolutamente. E nos números e no Levítico se diz a cada instante que o Senhor falou a Moisés, e quem falou foi São Miguel. Nem somente o Senhor se diz São Miguel, senão também o chamam Deus nas Sagradas Escrituras, como quem fosse seu vigário e substituto. Gênesis 32. Assim o chamou Jacó, quando lutou com ele, dizendo, O pai de Sansão diz igualmente a sua mulher quando este anjo lhe apareceu. Morreremos porque vimos a Deus. Também no capítulo 3º do Êxodo, se chama muitas vezes Deus, Êxodo 3. Tanta é a autoridade deste grande príncipe do céu que se o nomeou como o próprio Deus. Acrescenta-se a isto, não somente que dele se fala assim, senão que ele fale como se fosse Deus. E assim como Pantaleão e outros sérios doutores dizem, foi São Miguel quem apareceu a Moisés na Sarça e disse-lhe, Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Êxodo 3. Da mesma forma, fala em muitas outras ocasiões e na qual foi tão solene como a promulgação da lei que se fez por um anjo, como nos ensinou o Santo Estevão, pró-mártire. E este anjo foi São Miguel, como explicam todos os doutores. Disse, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Êxodo 30. Esta tão grande autoridade não houve semelhante, se não somente em São Miguel se viu, sem outro exemplar, porque ainda que os vice-reis representem as pessoas reais e tratem as coisas com sua autoridade e nome, jamais se viu o vice-rei ser chamado absolutamente de rei, nem que ele se o chamasse tal em suas provisões, afirmando, Eu o rei. E assim, por maior autoridade que Nabucodonosor tenha dado a Daniel e o faraó, a José e a Suero, a Amã ou a Mardoqueu, não chegaram a dar-lhes semelhante honra de que tivessem seu nome e título reais. Deus, porém, deu a São Miguel que se chamasse Deus e que falasse como Deus. A razão disto é a maior potestade que ele tem de Deus, como nunca se viu semelhante, e a maior união e semelhança que tem com ele. Razão porque não se viu, nem se verá rastro de autoridade, nem poder, que se pareçam com os que tem São Miguel, participado de Deus, nem com a mão que o Senhor lhe deu. Estupenda honra, certamente, a deste supremo anjo, inaudito privilégio e autoridade inopinável. Bastava que tivesse São Miguel no céu como vigário de Deus, a autoridade que na terra tem o pontífice romano como vigário de Cristo, nosso Redentor. Porém, acrescenta-se esta honra a São Miguel o nome divino. O pontífice não se intitula Cristo absolutamente, ante-se nomeia servos dos servos de Cristo, e com isso se contenta o vigário do Filho de Deus na terra. Mas não quis o Senhor que o arcanjo São Miguel fosse somente seu vigário invisivelmente na terra como foi invisivelmente o apóstolo São Pedro, nem que fosse seu lugar tenente na República Angélica, senão que também tivesse o nome de uma autoridade divina. junta-se com o dito que não para o nome somente a autoridade da vigária divina do arcanjo São Miguel, senão que o Senhor quis que fosse respeitado como coisa soberana. Por isso foi ordenado que ninguém chegasse perto do Monte Sinai, onde Miguel estava, sob pena de morte, e Moisés foi proibido de aproximar-se dele sem ter os pés descalços. E em outras ocasiões, Deus quis que se o respeitasse como se fosse todo divino. Tudo isso é um claro argumento da grandeza, dignidade e poder do arcanjo São Miguel e da grande proximidade que ele tem com Deus, para que, venerando-o com maior humildade, esperemos que, por seu intermédio, recebamos do Senhor muitos favores, porque não nos deixará de dar o que pedimos mediante aquele a quem Deus tanto deu e honrou. A isso acrescento que não somente se vê São Miguel honrado nas Sagradas Escrituras com o nome de Senhor e Deus, senão também com o do Cristo e de Jesus, como doutamente notou Guilherme Estil com outros doutores. E assim, falando São Paulo do mau procedimento dos hebreus, diz, Não tentemos a Cristo como eles o tentaram, porque a mais natural explicação destas palavras é que, a quem tentaram os hebreus não foi Cristo, que não havia ainda se encarnado, senão o anjo que os guiava e falava com Moisés, dando-lhe ordem do que havia de fazer, e era a figura de Cristo que nos tirou da verdadeira servidão do demônio. Esse anjo, como dissemos, foi São Miguel. Contra esse anjo e Moisés murmuraram, como consta no livro dos Números, onde se chama também o Senhor, conforme é ordinariamente dado ao arcanjo São Miguel esse nome no êxodo, Levítico e Números. De forma que o mesmo anjo São Miguel, que no Antigo Testamento é chamado Senhor, e no novo nomeado Cristo e Jesus, como chama o apóstolo São Judas Tadeu, quando disse que Jesus salvou o povo, isto é, tirando-o salvo da terra do Egito. Destruiu pela segunda vez os que não criam. Isto nem o fez Moisés nem Josué, dos quais não se podem verificar essas palavras, como do anjo que os guiou, isto é, São Miguel. E as palavras que logo acrescenta São Judas, de haver lançado em prisões eternas os anjos maus, é muito de São Miguel, pois ele foi quem o executou. Quem não reconhece nos nomes tão honoríficos que se dão a este glorioso Espírito sua estupenda dignidade e majestade e o favor que lhe faz a Santíssima Trindade? Pois no Antigo Testamento é chamado Deus e Senhor, como se chama o Pai Eterno no princípio do Gênesis, a quem se atribuem a onipotência e, por consequente, a criação do mundo, em cuja história se repete tantas vezes o Senhor Deus. E no Novo Testamento se chama Cristo e Jesus, nome próprio do Filho de Deus, a quem se atribuem a sabedoria e a redenção. E dá-se-lhe, com igual mistério, o nome de Cristo no Novo Testamento que no Antigo o nome de Deus, porque assim como é vigário de Deus na Igreja Triunfante, também o é de Cristo na militante, quanto ao invisível. Que falta a este seráfico arcanjo para participar da glória das três divinas pessoas, se não o nome de Espírito Santo? Mas deste tampouco carece, porque se encontra em ambos os testamentos, pois se lhe atribui um nome muito próprio do Divino Espírito. Pois São Paulo chama São Miguel Espírito da Boca do Senhor e o profeta Isaías o nomeia Espírito dos Lábios do Senhor, o que venha a ser o mesmo. 1 Tessalonicenses 4 e Isaías 11 Esse nome é muito ajustado ao Espírito Santo e significa sua processão, porque como não foi gerado senão expirado, de que outra maneira se podia declarar sua propriedade mais significativamente do que em se dizendo Espírito da Boca, isto é, expirado? E como esta expiração, pela qual procede, mana do Pai e do Filho, por isso convenientemente está esse nome não somente no Antigo Testamento que se atribui ao Pai, senão também no Novo que se atribui ao Filho, por ser o Espírito Santo vínculo e nexo do Pai e do Filho, como falam os teólogos. Em tudo isto se descobre uma grande glória de São Miguel, pois é honrado com os nomes e títulos das divinas pessoas, das quais é vigário e lugar tenente. Nele resplandece a potência do Pai para fazer grandes maravilhas. Nele campeia a sabedoria do Filho para iluminar os anjos, cujo doutor e mestre foi. Nele se descobre a bondade do Espírito Santo para fazer bem aos homens, cujo protetor é. Certamente que não sem profundo sentimento e mistério, chamou o Pantaleão de Ácono a São Miguel, assessor da misteriosa Trindade, por ser vice-deus e vigário de todas as três divinas pessoas, honrando-se com os nomes divinos, honra que é tão grande que o próprio Deus faz dela grande caso. E assim, falando de São Miguel, como o dava por ao povo hebreu por guia e diretor, para o que estimassem, adverte que seu nome divino está nele. E já que chegamos aqui, vejamos como Deus quis que se venerasse, honrasse o arcanjo São Miguel, pois dele se diz assim, Vede, eu vos enviarei meu anjo que irá diante de vós e vos guardará no caminho e vos colocará no lugar que dispus. Observai-o e ouvi sua voz. Não penseis que é para desprezá-lo, porque quando pecardes não vos perdoará. E meu nome está nele. Mas se ouvir de sua voz e fizerdes tudo o que digo, ele será inimigo de vossos inimigos e hei de afligir os que vos afligirem. Fala-se aqui a letra do arcanjo São Miguel, que foi o anjo custódio daquele povo. Pois obedeçamo-lo, obedecendo ao Senhor. Não o desprezemos, visto que tem tantos nomes de Deus. Reverenciamo-lo e honrêmo-lo como vigário do Senhor e assessor da Santíssima Trindade, enquanto se guis dignar de dar tanta parte do governo da sua sagrada monarquia a este glorioso Espírito e admitir por meio dele nossas petições e súplicas. O júris consulto Paulo diz que o ofício de assessor se emprega no conhecimento das causas, nas petições, súplicas, memoriais e decretos. Recorramos a São Miguel, que como assessor divino há de conhecer nossa causa no juízo particular e agora recebe nossas petições e orações. E por meio dele alcançaremos de Deus decreto favorável à nossa salvação eterna. Recorramos a ele como sumo ministro do trono da Santíssima Trindade, como chamou o pontífice romano Gelásio I, porque assiste acima de todos os anjos Deus para conseguirmos do trono de sua graça muitas mercês e favores. Capítulo 9 Grande Honra de São Miguel Por ser pai dos anjos, seu mestre e doutor e seu apóstolo, gozando por isso no céu de Aureola de Doutor e como ele foi o anjo da guarda dos anjos. Também é singular, glória de São Miguel, que seja pai dos anjos, patrono dos homens e especialmente protetor poderosíssimo da Igreja Militante de Deus. Porque ainda que seja príncipe dos anjos e seu imperador e general, apesar de tudo isso é para eles como pai e tem nome de tal. Porque como diz Santo Anselmo, conformando-se com São Jerônimo, nos céus, isto é, entre os espíritos angélicos, os superiores que presidem a outros e cuidam deles se chamam pais. Por isso, São João da Maceno disse que o nome de paternidade se transferiu aos pais humanos dos celestes. Supondo que nos céus, entre os anjos, a nome de pai, um e outro santo aludem ao que disse São Paulo, ajoelho diante do pai de meu Senhor Jesus Cristo, de quem se nomeia paternidade no céu e na terra. Donde supõe o apóstolo que além do pai eterno, há nos céus outro pai. Certamente que nenhum dos anjos com mais direito tem este título tão terno além de São Miguel, porque é o maior deles, o que os governa, o que os instrui e ensina, o que lhes pregou, fazendo para com os espíritos celestiais o ofício de apóstolo. Costumava-se chamar os bons príncipes antigamente de pais e assim os reis de Canaã se chamam Abimeleque, que quer dizer pai-rei, antepondo o nome paterno ao real. Os romanos da mesma forma chamavam pais a seus governadores. Os criados de Naamã também o chamaram pai e José, porque havia de ser bom príncipe, foi aclamado por pai. E Jesus Cristo não é só chamado por Isaías de príncipe da paz, senão que também pai do século vindouro. Pelo que São Miguel, que é príncipe dos anjos, é chamado justamente seu pai, porque como disse um júri-esperito, esse vocábulo não só é de natureza, como também de religião e reverência. E assim se significa com ele o grande respeito que tem os anjos a São Miguel e juntamente grande amor, porque o respeitam não só pela autoridade de príncipe, senão também pela benevolência de benfeitor, acrescentando ao respeito de súditos o afeto de gratos, pois por São Miguel se conservou sua república e foi iluminada. Ele propôs a todos os anjos, quando Lúcifer os persuadia de sua apostasia, a grandeza do ser divino e os aconselhou a sujeição que lhe deviam ter. Rômulo chamou pais a seus conselheiros, dando-lhes este título para honrá-los, julgando que não devia menos aos que informaram seu ânimo que aos que formaram seu corpo. Muitos filósofos disseram que se devia mais aos mestres que àqueles que nos geraram, pois que respeito teriam os anjos a São Miguel, que agradecimentos, pois ele foi seu mestre espiritual que lhes ensinou a importância da guarda do preceito que Deus lhes pôs para que merecessem a bem-aventurança sobrenatural, livrando-os do engano que Lúcifer havia começado a semear. Verdadeiramente se pode chamar este grande espírito de doutor dos anjos, pois ensinou-lhes a doutrina do céu, a humilhação e caridade de Deus. Por um bom decreto que publicou Artaxerxes, em que exortou seus vassalos a reconhecerem a Deus, diz São João Crisóstomo que fez um ato evangélico. Que obra tão evangélica que foi tão apostólico como o de São Miguel em exortar milhões e milhões de espíritos celestiais ao reconhecimento do Criador e à perseverança em seu serviço? Eu não duvido que terá este santo anjo particular auréola de doutor que é a que só puderam ter os anjos, porque, carecendo de corpo e sendo meramente espírito, nem puderam ter o mérito da virgindade, nem ocasião de martírio, só houve lugar neles a auréola da doutrina. E se a auréola de doutor se dá aos que perfeitamente vencem ao demônio, não só expulsando de si, senão de outros, quem pode ter mais justamente essa auréola que São Miguel? Pois ele não somente apartou o demônio de si, senão de todos os demais anjos, precipitando dos céus a Satanás e todos os seus sequazes. E assim é máximo doutor. Em sinal do qual se introduz no Apocalipse com o livro aberto na mão que é a insígnia dos doutores e juntamente pregando a terra e ao mar um grande desengano da brevidade deste século e fim de todas as coisas. Isso pregava com grande fervor ações e vozes do zeloso pregador e grande doutor. É ele quem tem a maior glória acidental nesta parte e a mais bela auréola, exceção feita à Mãe de Deus. Porque, se se considera o número dos que iluminou e defendeu com seu conselho e doutrina do demônio, é inumerável por ser infinito o número dos anjos bons. Se se considera o efeito da expulsão do demônio, é a mais total e radical que pode conceber o entendimento, pois não encontrará mais lugar no céu. Se se observa a ocasião, é a mais urgente e gloriosa que se ofereceu no mundo, pelo que os anjos estão reconhecidíssimos a São Miguel, venerando-o como a seu doutor e pai de espírito. Porque não devendo os espíritos celestiais sua salvação a Cristo, pois não morreu por eles, podem dizer que a devem a São Miguel, reconhecendo-o por seu pai, seu mestre e doutor e seu apóstolo. E São Miguel se pode alegrar com os anjos, como São Paulo se alegrava com os filipenses, chamando-os Gaudium Meum et Corona Mea, isto é, meu gozo e coroa. Filipenses 4. Ó, quanta glória é a de São Miguel, pois lhe servem de gloriosa coroa todos os anjos do céu, tantos carbúnculos acessíssimos de serafins, tantos diamantes claríssimos de querubins, tantas margaridas de tronos, tantas esmeraldas, rubis e pérolas preciosíssimas de dominações, virtudes, potestades e as demais ordens. Não é imaginável quão grande seja essa grandeza e honra deste privilegiado Espírito, nem o gozo que terá de tal coroa como tem, nem o prêmio de seu grande apostolado, pois foi escolhido e enviado por Deus como apóstolo seu para pregar aos anjos obediência divina, confirmando-os em seu santo propósito e impedindo-os que idolatrassem como quisera Lúcifer. Porque assim como os apóstolos foram enviados por Cristo para pregar e iluminar agentes o caminho da salvação e destruir a idolatria, assim São Miguel foi escolhido por Deus para iluminar os anjos e pregar-lhes, confirmando-os no caminho da salvação e estorvar a idolatria que Lúcifer pretendia introduzir no céu. São Paulo escrevendo como seu apóstolo áudio Corinto disse-lhes Como filhos amadíssimos vos admoesto porque se tendes dez mil custódios em Cristo não tendes muitos pais porque eu vos gerei em Cristo pelo Evangelho. Rogo-vos, pois, que sejais meus imitadores como eu o sou de Cristo. 1 Coríntios 4 Desta forma São Miguel podia falar com os anjos como seu apóstolo exortando-os como a filhos muito queridos porque se bem que tenham muitos outros prelados imediatos os anjos inferiores não tem muitos pais como São Miguel que o gerasse em Deus na confirmação de sua obediência pelo zelo de sua pregação a qual não só foi eficaz pelo favor de suas palavras se não pelo exemplo de sua humildade rendendo-se totalmente ao Senhor tendo nele os demais anjos exemplar prefeitíssimo a quem imitar como ele imita e se assimila a Deus e assim o chama Pantaleão claríssimo e puríssimo espelho sem mancha alguma de inefável e imensa formosura Deus pagou este apostolado e ofício de doutora São Miguel o ofício pelo qual este aconselhou aos anjos a guarda da lei divina e venceu os demônios com que fosse quem promulgasse sua lei santa aos homens no monte Sinai com que tivesse tanta potestade como tem sobre os demônios além de outros grandes favores e privilégios que lhe deram ainda que sejam muito grandes estes de ser mestre doutor apóstolo e pai dos anjos títulos e renomes que justamente merece como também a ser pai da pátria celestial por haver conservado de pé aquela soberana república aos que fizeram algum singular benefício à república romana foi dado por grande honra este título de paz da pátria com muita razão merece esse renome o arcanjo São Miguel pois por benefício e zelo seu esteve em pé aquela celestial república dos anjos disso se pode inferir que São Miguel não somente foi custódio da sinagoga hebreia e reino judaico se não que o foi também do céu e do reino celestial nem só é guarda dos homens mortais se não que o foi dos espíritos imortais fazendo com eles igual ofício ao que fazem os anjos da guarda conosco ensinando-nos livrando-nos de perigos e afugentando os demônios isto fez com os anjos São Miguel e com muitíssimas dominações querubins e mesmo serafins pelo que podemos dizer que São Miguel foi o anjo da guarda dos anjos anjo da guarda dos arcanjos anjo da guarda dos querubins anjo custódio dos serafins o arcanjo que guardou o reino dos céus e anjo protetor da igreja angélica e de toda sua república fiel a Deus e assim poderemos confiar em que ele guardará as repúblicas da terra que lhe o imploram o reino dos céus o reino dos céus